Crianças do projeto Mundo Novo Paraíso, tudo bem? Eu sou Ana Paula, professora de ética e cidadania e hoje a gente vai falar sobre o dia da pátria, né? No exercício que eu enviei para vocês, a gente conversou sobre as cores da bandeira do Brasil. Então vamos falar um pouco sobre, ok? O que significa a cor branca? A cor branca significa o desejo pela paz. A amarela, as riquezas do nosso país. A verde simboliza as matas e as florestas e azul simboliza o céu e os rios, ok? Temos também dentro da bandeira escrito a frase ordem e progresso. É isso aí, viva a pátria e vamos sempre honrar, né? O nosso país, ok? Um beijo no coração de vocês!